Eu acho que antes do ensino médio eu comecei a pensar em ser jornalista, mas eu sempre gostei muito de escrever. Desde pequena eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever e é engraçado porque quando eu estava na quarta série, a gente fez um jornalzinho na aula de português e eu tenho esse jornal guardado até hoje e eu era a diretora responsável do jornal. Era uma coisa que eu curtia desde cedo, isso eu me lembrei anos depois, foi muito engraçado. Era uma coisa do jornalismo já desde cedo que já vinha um pouco em mim, essa coisa de ser jornalista. Ser jornalista foi uma coisa desde sempre, foi uma escolha que batia ali e pronto, ficou. Eu comecei a escrever, pequena eu já escrevia, já gostava de, inventava livrinhos, fazia poesia, eu tenho um livro de poesia já há muitos anos lançado e é uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostei de escrever, lancei esse livro de poesia primeiro, que se chama Vela Pirata, é um livro de 88 e recentemente eu reeditei ele em digital, formato digital. Tem um livro de contos, também de mini contos, chamado A Lua Depois do Gravador, mas agora, dois anos para cá, eu comecei a investir nessa área infantil, que é muito bacana. Assim, eu acho que um pouco inspirado pela minha filha, agora que já está grande, ela tem 17 anos, mas quando ela era pequena, tinha essa coisa de escrever coisas para ela, pequenos textos, contos, historinhas pequenas, fazia um pouco uma brincadeira com ela, de escrever e contar histórias. E aí, há dois anos, uma dessas histórias veio na minha cabeça, uma coisa inspirada num jeito dela mesmo, que o livro é a menina que não gostava de meias, e ela é essa menina, quando ela era pequena, ela detestava meias, e eu resolvi escrever essa história inspirada nela. E foi muito bacana, porque o livro vendeu bem, a gente já fez uma reimpressão, e nos eventos, que eu tenho contato com as crianças, é uma coisa muito legal. Assim, é um contato diferente de quando eu tinha, com a minha filha pequena, né, de ter os amiguinhos dela. Agora, esse contato dos leitores, é um, nossa, é incrível, é incrível como eles, como eles entram na história, assim, como eles contam a história para você, como é que eles entendem aquilo, é uma coisa muito legal. É um mundo que eu estou descobrindo, assim, muito bacana. Eu acho que as redes sociais foram a grande transformação do mercado, desses 10 anos para cá, porque os autores, hoje, falando, pensando nas bienais, a gente vê muito isso, aquela coisa dos adolescentes, dos jovens, nem os adolescentes, porque tem gente de tudo quanto é idade, mas o jeito com que eles se relacionam com os autores, é uma coisa que tem tudo a ver com a internet, porque a internet facilitou, né, a divulgação desses autores, facilitou o jeito com que eles realmente se chegam nos autores, né, eles falam com os autores, o autor e o leitor. Para os autores também tem isso, né, deles terem o leitor mais perto deles. E eles viraram superstars, coisa que a gente não tinha anos atrás. A gente tinha, talvez lá, século passado, os escritores tivessem fama, mas não tinham essa coisa de virarem celebridades como eles são hoje. Os fãs ficam enlouquecidos. Na Bienal a gente vê gente deitada no chão para esperar os autores. Eles chegam, sei lá, às 5 horas da manhã, quando a Bienal vai abrir às 10, mas eles já estão 5 horas da manhã do lado de fora, esperando para ficar mais perto, para ter mesmo uma proximidade com aquela pessoa que eles conhecem das páginas do livro e conhecem do Twitter, do Facebook, dessa relação que eles acabam tendo mesmo mais próxima. Mas eles chegam cedo para ver, para estar perto, para ter um autógrafo, tirar uma foto. Isso é muito legal, muito legal a gente ver isso na literatura. Uma coisa que a gente não tinha. E tem sempre aquela, ah, os adolescentes não leem, os jovens não leem. Leem sim, leem. Quando tem coisa boa, eles leem. A gente está vendo isso. Está vendo um fenômeno de milhares de autores no Brasil. Não é uma coisa só no mundo, é uma coisa aqui também. A gente tem vários autores, autoras e autores maravilhosos. E esses jovens estão lendo, isso é o máximo. Acho que os blogueiros são fundamentais, sim, para a literatura mais jovem, porque os leitores jovens têm essa ligação com a internet muito mais forte do que um adulto mais velho. Por exemplo, que descobriu, começou a lidar com a internet já adulto. É diferente. Os jovens nasceram com a internet. Eles têm uma ligação com o blog mais forte do que a gente tem com o jornal, por exemplo. Porque a gente cresceu acreditando que ali era a informação. O jornal, ponto. Depois que a gente foi aprender a ler informação também na rede. Os jovens não. Para eles, a informação está ali. Então, para eles não tem muita diferença se a informação está no site de um jornal, se está no site da rádio, se está num blog. É informação para eles. Não importa. E se aquilo interessa a eles, ótimo. Então, os blogueiros têm um papel fundamental. Por quê? Porque é mais acesso à informação. Claro que o site de um jornal tem milhões de coisas e eles têm que ir reduzindo, reduzindo, reduzindo para colocar o que é relevante em termos gerais, porque é muita coisa. O blogueiro não. Não, ele vai num assunto específico. Os blogs, né? Blog de literatura, blog para jovem, blog... Eles são mais específicos. Quem quer buscar aquela informação sabe que ela está ali. Então, eu acho isso fundamental. E tem muitos blogueiros interessantes. Muito. É claro que tudo tem. Ah, tem informação que é ruim. Tem informação que está errada. A gente sabe que isso existe. Mas existe em tudo, né? Quer dizer que os blogs são ruins? Não, não acho, não. Acho que eles prestam um serviço fundamental para a literatura atualmente. Eu acho que a gente vai ver mais para frente se realmente a falta desses espaços vai mudar alguma coisa para a divulgação da literatura. Mas eu acho que a gente perde aqui e ganha ali menos um caderno literário. Mas tem mais um blogueiro. Tem menos um espaço aqui e tem outro ali. Eu acho que a gente acaba... No fim, não perde, não. Acho que a gente tem espaço ainda aí muito. Muita gente ainda para falar de literatura. E aquilo... Assim, o jovem não se liga tanto nessa coisa muito formal. Eu acho que o jovem tem muita coisa do boca a boca, dos amigos, das pessoas falando. E dessa rede mesmo, assim, dessa rede é mais importante para o jovem leitor. Eu acho que são agregadores. Acho que levam pessoas que nunca leram... Nunca leram um livro, nunca leram jornal. Vão ler no tablet, vão ler no smartphone. Agora é incrível que uma pesquisa recente mostrou que os jovens preferem ler livro no papel. Não sei, eu imaginava que eles preferissem ler livro, ler alguma coisa, qualquer coisa, no smartphone, já que eles ficam o dia inteiro, assim, eu tiro pela minha filha, que ela fica direto. Mas é engraçado. Ela mesma me diz que prefere livro no papel. E ela tem, não vou nem falar aqui, tem tablet, tem e-reader, mas prefere ler livro no papel. Acho que os jovens também têm uma coisa de dividir. Sei, eu imagino isso. Ah, tem o livro, vou emprestar para o meu amigo, vou emprestar para outra pessoa. Tem uma coisa de circular um pouco a literatura, que isso você pode fazer num livro de papel e já no tablet isso é impossível. Mas, por outro lado, você tem outras coisas abertas na rede que você pode ler à vontade. E eu acho que isso aí é bacana, que isso está acessível para todo mundo. Então, acho que o smartphone, o tablet, ajuda a disseminar a literatura.